Oi gente, mais um Sempre Bonita no Ar aqui pela TV Viena e hoje o assunto é muito legal. Tenho certeza que vai interessar você que é antenada, fashionista, gosta de estar na moda, como a gente sempre gosta, né? A gente pesquisa as tendências e quer usar o que é, o que tá no momento, né? E é legal porque assim, muitas tendências, às vezes você vê numa foto, você cria aquela certa insegurança, mas aí depois que a gente monta o look e vê que sim, que é possível combinar e que fica bonito, a gente pode até mudar um pouquinho desse conceito. É verdade, então não saiam daí que a gente volta já! E hoje nós vamos falar de tendência, mais uma vez por aqui, para a próxima estação e para isso nós vamos contar com os looks da Madame V e acessórios de sapatos e bolsas da Via Mia. Bom, a gente sabe que ainda tá no verão, tá um calor, não é? Mas as lojas, a moda, ela é muito rápida, então já tá nas lojas aí para a gente comprar as tendências de outono e inverno. Então o que a gente pode fazer? Usar aquela tendência que vai ser usada bastante no inverno, no verão, com uma peça de verão e adaptar. Que a gente sabe que tá no clima de verão, mas todo mundo quer estar na moda, né? E é o que tá usando. É que na verdade, essas tendências, elas têm datas certas para serem lançadas, mas esse tempo tá muito doido aqui, por exemplo, em Assis, que é muito quente, as lojas já estão recebendo as novidades, mas ainda não dá para pôr em prática. Então a gente vai mostrar que é possível você adaptar sim uma peça que é para outono e inverno, e agora no verão. Usar no verão, é. E acho que uma das tendências mais fortes agora é o veludo molhado. E a gente pensa que o veludo é para o frio, que ele esquenta, mas a gente vai provar que não, que você pode usar no verão também. E o veludo é um tipo de tecido que já vem de muito tempo. Até da década de 80. Olha, eu lembro que eu já tive calça flare de veludo, e a gente acha que assim, ah, eu nunca mais vou usar, né, vou me desfazer. E voltou e ficou muito lindo, eu adorei. E é legal que ele também vem em vários tons, tons de rosê, bordô, azul marinho, verde. Então dá para usar bastante. E ele tem essa coisa de mais luxuosa pelo brilho, né, porque o veludo molhado tem um brilho, então dá um charme a mais no look, né. Sim. E esse primeiro look que nós escolhemos para mostrar para vocês, vocês vão poder conferir o veludo de uma forma bem romântica, né. Esse look ficou muito fofo, e é uma forma de usar agora no verão, porque ele está bem fresquinho. É, e colocando com a Sai of White uma alpargata, é uma tendência do inverno que a gente vai usar agora. E esse tom de rosê a gente já vai falar dele ainda, que também é super tendência. Tá lindo. E é então um look ótimo para o verão, né. E se a gente quiser transformar esse mesmo look, ou até mesmo só a blusinha, para o inverno, você vai usar super, porque apesar dela ser uma cor super viva, vai usar muito. Muito. E você consegue colocar depois um casaquinho, né. Sim, com certeza. E aí, Continuando ainda no veludo molhado, muita gente acha que ele vai aparecer só na roupa, mas não. Bolsa e sapato vêm com tudo. E eu estou apaixonada por essa bolsa e por essa alpargata. Porque além de tudo é muito conforto, né. É, porque a mochila é muito confortável, né. Então, e grande, você consegue carregar muita coisa. É para aquele dia que você tem muita coisa para fazer, você coloca tudo na bolsa e vai. E a alpargata é super confortável também, né. E é como a Vân disse, o veludo tem essa coisa do luxo. E aí, a gente colocou com um shortinho jeans e uma camisetinha que é super despojada. Deu uma quebrada, né. Deu uma quebrada, né. Ficou ótimo para o dia. Ficou lindo. E os tons pastéis continuam, mas em especial, agora a gente vai dar mais ênfase ao rosê, que também é muito romântico, né. Muito. E a gente vai mostrar para vocês o quanto ele fica bonito com o bordô. É verdade. Fica um tom sobre tom, aquele rosê e o bordô e fica lindo. E muita gente acha que o inverno é só preto, né. Mas não é. Vem muita cor aí. Também tem uma cor que vai usar muito, chama azul empoeirado. Que todo mundo, você fala, a pessoa fica, nossa, como é? Eu te perguntei. Mas é um azul com um toque de cinza, bem clarinho. Também vai usar muito. A posse nos tons clarinhos que vai arrasar. E esse look ficou, além de muito fofo, ficou chique. Apesar dela estar com o sapato baixo, mas ficou muito chique, super elegante. E agora, para a linha de sapatos, também tem tendência, né. E tendência fortíssima, que é o mule. Acho que muita gente ainda torce o nariz, porque ele é um pouco diferente, mas é lindo. Esse tipo de sapato, o mule, que talvez muita gente nem sabe, né. Chama de tamanco fechado. Enfim, vários nomes. Já foi muito usado. Eu lembro que eu peguei essa época, ali para a década de 80, 90. Mas minha mãe fala que já usou, que seria um sapato fechado na frente. Ele é todo fechado e aberto atrás. Você não usou um que era com madeira? Que era redondinho? Então, aquele é um estilo de um mule. Verdade. De madeira. E eu usei muito também na minha infância, adolescência. E agora, é legal que ele veio com amarração. Sim. Porque, naquela época, eu lembro que não tinha. Não tinha nada. Ele era todo aberto atrás. Todo aberto. Com amarração, com salto e sem salto. Salto. Metalizado, com fivelas. Então, tá bem bonito. Esse que a gente colocou da Via Mia, ele tem a cordinha, mas você também pode usar sem amarração. Então, você tem dois em um. E é muito confortável. Muito confortável. Porque o salto, ele é fechado, imita o salto de uma anabela, então é muito confortável. Ideal para o inverno, né. E aí, nós criamos essa produção, o Animal Print, né. Que nem precisa falar que é tendência, porque eu acho que é forever, né. Acho que nunca sai. E com sainha, mas ficaria lindo com shortinhos, com uma pantacourt. Sim, verdade, ficaria lindo. De todas as tendências que a gente separou hoje, acho que essa é a mais polêmica. E é que a galera ainda tem um pouquinho de receio, mas que vem forte. Eu acho muito bonito, mas também tem que saber usar. Você não pode... Nós estamos falando da sobreposição. Você não pode colocar um vestido muito largo com uma blusa muito justa, ou uma camiseta muito larga e um vestido muito justo. Você tem que saber dosar. Por exemplo, você tem que saber dosar a informação. Nesse caso, a gente escolheu o vestidinho preto com a t-shirt branca. Eu acho que na maioria das produções, você... Eu posso estar falando errado. Você tem que... Se você está com uma peça muito estampada, a sobreposição... Uma das duas tem que ser mais neutra, né? Porque senão... Tem que ser mais neutra. Eu acho que nessa produção de sobreposição, já é uma briga de informações. Se você coloca muita estampana de baixo, muita estampana de cima, eu acho que fica uma coisa meio... Uma das imagens que a gente colocou aí, ela está com um vestido estampado e uma camiseta branca. Ficou lindo, mas porque a camiseta é básica e a estampa do vestido também é mais básica. E aí quebra um pouco. Mas esse detalhe de aparecer a camiseta e a pessoa ficar na dúvida, é um vestido ou são duas peças? É muito bacana. Até numa conversa com a Val, que é da Madame V hoje, ela estava mostrando algumas tendências, né? Porque a Val é super antenada nessa questão de tendências para a loja. E uma coisa que também vai usar muito agora é a sobreposição com top, né? E eu lembro que há um tempo atrás a gente usou muito, que era a camisa mais social, com tipo uma basiquinha, uma regatinha, um topzinho, que agora volta um pouco mais ousado. Por isso que eu falo, a gente não pode, se a gente gosta muito de alguma peça, a gente não pode fazer, porque volta. Sempre volta. É que a gente vai querer novo, né? Mas vai usar sim. E tenho certeza que depois de um tempinho vocês vão acabar se acostumando. Bom, ainda tem mais tendências para falar para vocês, então não saiam daí e fique agora com um comercial lindo da Madame V e da Via Mia, que teve um coquetel de lançamento de coleção outono-inverno e tá tudo lindo. Confere aí. Tchau, tchau. 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 Voltamos agora com um look que tá cheio de tendências. A gente conseguiu colocar cinco tendências em um look só, né? E ficou muito lindo e despojado. Sem contar o preto e branco, né? Que já é tendência fixa, eu acho. A gente colocou todas essas tendências e mesmo assim não ficou um look com muita informação. Então é legal isso, você saber dosar. Colocar mais ali, menos ali. E acho que o principal, né, desse look é o plissado. Que vem com tudo, com saia midi, com vestido, com blusa. E é lindo, delicado, passa um ar de romantismo, né? E aí, o ombro a ombro, que a gente já falou em outro programa, continua. E o babado também, que eu acho que também é uma tendência que fica aí por um tempo, né? E nesse look, o mulho também. Só que agora na versão sem salto, pra vocês verem como você vai encontrar diversos mulhos aí com salto, sem salto, com detalhe. E mesmo de salto baixo, ficou super sofisticado esse look. E no tom mostarda, que é mais uma tendência, que a gente colocou no mulho e na bolsinha, que deu uma quebrada no preto e branco. Deu uma alegria pro look, mas ao mesmo tempo passa um look um pouco mais sério, né? Bom, agora uma tendência que eu acho que pouca gente conhece, mas que vem com tudo, que vai tomar conta desse inverno, é a estampa de inseto. Principalmente de insetos voadores. Borboleta mais do que todos, né? É engraçado, porque eu acho, pelo menos, borboleta pra mim, lembra muito primavera, né? Verão. E não, ela vem agora pro outono e inverno. Mas eu achei esse inverno muito... inverno com um pouco de cara de verão. Porque vai usar muito look of white, muito tom pastel. E cor, né? E cor, é. E aí, essas estampas, assim, que são mais cara de verão. Então, eu tô amando esse inverno, tô achando lindo. E essa estampa veio com tudo. A gente escolheu uma bolsa lá da Via Mia, que é com estampas de libélula. Linda! E ficou muito fofo com o vestidinho jeans. Ficou. E aí, uma outra tendência que também vem são as botas, né? Inverno, a gente sempre tem várias botas. As botas over, as botas mais baixas. E essa é super diferente. Então, ela vem com várias... As botas agora vêm com várias formas diferentes. E essa, mega estilosa. E essa com uma calça bem justinha jeans, fica linda, né? Música E a última tendência que a gente vai mostrar pra vocês, que é um pouquinho mais glamurosa, um pouquinho mais mulherão, é essa tendência com a pegada militar. É, eu acho que é esse estilo que você pega uma tendência masculina e coloca super glamurosa num look feminino. E ficou incrível. Eu também acho lindo. Então, essa saia remete aos botões de fardas militares, né? Esses botões maiores. O verde oliva que, né? É a cara do militarismo. E a sandália que a gente escolheu pra ela é mais fechadinha. Que lembra um pouco, assim, uma coisa mais pesada. Que remete um pouquinho aos coturnos, né? Que são mais fechadinhos. Ficou séria, elegante e linda. Sem contar na saia, que também é outra tendência, que a gente também já falou, né? A simetria, que ela tem um bico, um lado maior que o outro. Que ficou muito bonito. Ficou incrível esse look, eu amei. Bom, essas foram algumas tendências, de muitas tendências que vêm agora pra esse inverno. Tem muita coisa bacana. As lojas vão estar recheadas, principalmente a Madame V, porque como a Cadice e a Val, ela é muito antenada. Então vai ter muita tendência lá pra você sair super fashionista e linda. E sempre chega tendências e sempre chega coisa nova, né? A Val sempre tá renovando. E os sapatos também, né? Porque a gente quer uma novidade, quer alguma coisa diferente. A gente vai na Via Mia, que lá vai ter sempre da moda. Quando você sai pra comprar uma roupa, você sempre quer um sapato pra combinar. É verdade. E aí dá muito certo, né? Porque a Via Mia, ela tem diversas estampas, cores e texturas que dá pra todo tipo de gosto, né? E agora a gente vai falar também um pouquinho de maquiagem, porque a maquiagem acompanha a moda e também se renova muito rápido. E a gente fica endoidecida, né? Porque a gente quer tudo logo. Com certeza. Tem... Ká, fala pra mim. Tem alguma coisa assim que é tipo a cara do inverno de maquiagem? Olha, por incrível que pareça, Havan, que nem você falou, esse inverno tá vindo muito colorido. E na maquiagem não é diferente, por incrível que pareça. Os tons terrosos vão continuar muito, principalmente o marrom. Porque é a cara, né? E porque isso combina com qualquer tom de pele, enfim. Mas agora a gente vai ver muita tendência de maquiagem em tons de azul, e lilás. É engraçado, né? Porque não são cores que normalmente a gente usa, né? No inverno, né? No inverno, principalmente. Mas o mais legal é que, além disso, outra tendência que vem forte é você usar a parte inferior dos cílios esfumada numa cor. Então, assim, você esfumar os cílios em roxo, em azul, pode ser tanto com um delineador ou então até mesmo com uma sombra. Então, você faz uma sombra mais discreta na parte superior e esfuma colorido embaixo. Fica muito diferente e fica lindo. Além disso, também, os delineadores coloridos também vai usar muito. Mas, olha, na maquiagem o tom que vem muito mais forte é o azul. É muito engraçado, porque, assim, eu não me recordo de quando o azul veio tão forte, assim, na maquiagem. Agora, né? Pra você ter ideia, até batom azul. Tanto azul bebê... Para as ousadas. Então, eu ainda tô meio que em cima do muro em relação a isso. Mas eu acho que vai vir forte. E tanto batom mais claro... Porque, assim, o azul bem forte, bem escuro, ainda a gente usa porque... Lembra de um roxo, não é? Alguma coisa assim? Mas não. Até os tons de azul mais bebê, azul royal, vai usar muito. E roxo também. Será que a gente vai adorir essa moda? Olha, quem sabe, no carnaval. E a pele? Como que ela continua agora pra esse inverno? Olha, a pele, ela continua muito iluminada, assim como foi no verão. Porém, agora, a gente tá apostando muito em peles muito mais suaves. Assim, tipo, tô com pouca maquiagem, sabe? Acordei assim. Acordei. Até mesmo as meninas que têm sardas, é não esconder as sardas. Agora não tem aquela moda de... Tem menina fazendo tatuagem de sardas, tem um adesivo que coloca. Tem um adesivo que você imita. Eu, particularmente, acho lindo, né? A maioria das meninas que têm sardas, elas querem tirar, né? Sim, sim, sim. Mas eu acho muito bonito. Elas ficam mais lindas e com cara, assim, de acordei diva. Sim, exatamente isso. A gente vai usar muito agora essa tendência de pele um pouco mais clean. Olho, normalmente, é mais minimalista. Se você puder escolher um tom, por exemplo, inteiro marrom ou inteiro de um tom só. Um super cílios, pra você dar essa ênfase aos cílios inferiores e batom. Até as sobrancelhas, elas vêm um pouco menos marcadas. Então, assim, o que vem muito forte mesmo é esses tons de batom e as cores. E o vermelho, que não sai e vem de novo bem forte. E agora, nesses tons mais terrosos também. Até tem bastante tom de vermelho meio alaranjado, marrom, que vai continuar forte. Mesmo se você tiver com cor nos olhos. E eu acho que o que a gente falou, o marrom, ele combina com tudo. Se tiver com o azul aqui na parte do olho inferior e um batom marrom meio avermelhado, vai ficar lindo, porque combina, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Cheio de tendências, como sempre. Em breve a gente vai ter mais tendências, porque como a gente falou, nunca para. Mesmo as tendências que já estão falando, vai ser isso pro inverno. Às vezes, durante o inverno sai alguma tendência. Ou tem aquela coisa do street style, né? Uma blogueira famosa, alguém famoso usou alguma peça. Nossa, já vira uma febre. Então, a gente também tá sempre antenada e trazendo sempre o que é novidade pra vocês. Sem esquecer de agradecer mais uma vez as nossas parceiras. A Via Mia, com bolsas e sapatos super estilosos. A Madame V, com os looks mais lindos. E a Vanessa, com os acessórios que a gente sempre tá usando. A modelo também usou. Que também tá sempre antenada a tendências, né? Ah, tem que ser, né? A gente sempre gosta de estar com aquilo que é mais bonito, que as blogueiras, as famosas, estão usando, né? Quem não gosta, né? TV Viena, você está aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto